Fala galerinha do canal JJ Fretz, JJ por aqui, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo Aquele abraço aí de AZ, de 0 a 100, pra não esquecer de ninguém, positiva! É isso aí galerinha, quem viu o último vídeo aí, viu aí né, eu falando que eu ia romper aqui do São Paulo pra Ribeirão Preto Aceleramos aí, e o palco do momento é aqui, justamente, Ribeirão Preto Tamo aqui na empresa Comega, e o que que acontece, nós vamos carregar 20 tubos, semelhante àqueles ali, ó Só que mais grosso um pouquinho, bitola de 8 polegadas Aí como eu já tava carregado, uma sacaria ali de peça, uns negócios, eu tirei e tem 3 amarradas Eles vão tirar na ponte, colocar os tubos e depois eu coloco eles por cima Não é fácil não galerinha, ainda trabalha, eu já desci ali mais de uns 30 saquinhas ali, ó Vou mostrar pra vocês, positiva? Então o nosso vídeo é esse aí, vou mostrar pra vocês a nossa carga ali, que a gente vai fazer dos tubos Mais uma coleta, a gente fez aquela coleta ali em Guarulhos Agora tamo aqui em Ribeirão Preto, fazer outra coleta e vamos levar tudo pra Patos de Minas Vou mostrar isso aí pra vocês Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário Positiva? Vou virar a câmera e mostrar pra vocês ali a carga que já tinha e depois como que vai ficar Tá aqui o Sonic A nossa carga que a gente pegou em Guarulhos é essa aí, ó Sacarias aqui, ó, de peça, sabe? Material elétrico, uns materialzinhos de aço, né? Galvanizado Tá aí, ó Aí já tirei isso aqui, bati pro chão, né? Mais Esses três amarrados aí, ó É isso, amarrado é um Mais um E mais outro aqui no cantinho Tá dando pra vocês verem Mas esses dois aqui dá pra tirar junto Aí o rapaz falou, nós que sempre precisa tirar, não Nós pegamos com a ponte, põe no chão, põe os tubos, depois nós põe em cima Aí tô aguardando aqui pra pesar o caminhão pra nós Ir lá fazer o carregamento JJ Frets, bora que bora, acelerando, hein? Chegando em casa, hein? BR 365, é o palco do momento Patos de Minas tá logo ali na frente 15 km Vamos seguir par aqui O pessoal tá arrumando a rodovia aqui BR 365 Acho que eles tão parando por hoje Tá tirando as máquinas ali Que corta o asfalto, né? Coloca Daqui a pouquinho deve liberar E é isso aí Sai lá de Ribeirão Preto, era 10 e meia Fiz a carga Agora estamos chegando aqui em casa Seis horas da tarde 400 km Graças a Deus Tudo certo, tudo numa boa Chegar no QTH ali Só motivo de alegria, né? Viagem aí de Dois dias e meio, né? Saímos de casa na segunda De madrugada Chegando em casa na quarta Seis horas da tarde Seis horas da tarde Duas entregas, duas coletas e tudo certo Ó, acho que liberou só de lá por enquanto Já já nós estamos chegando em casa Aqui vamos galerinha Acordamos cedo aqui Já fizemos a primeira entrega Nós estamos aqui na segunda Feito tubal aí, ó A ponte A ponte Taca de pau Ó, muito bom E aí, ó E aí, ó E aí, ó Ó, tô aqui ó Estamos aí, gente.